Meu pescoço dói muito, então parei de usar roupas justas, troquei de cadeira, comprei cinta ortopédica, fiz ioga, fiz pilates, fui a quiropráticos, fui a médicos de todo tipo, no entanto a dor continuou, um peso, um fardo, um desconforto que nem me deixava dormir. Às vezes era até difícil para eu respirar, alguém me perguntou, o que fizeste? Uma mulher sábia me disse que era porque eu carregava muito peso, há muito tempo eu respondi, ela continuou perguntando, como é que ela soube disso? Responde novamente, só por olhar para minha coluna tensa e comprimida, só por sentir minha pele nua com seu toque de mãos velhas e gastas, ela sabia. E o que te disse? Ela disse, você carregou tantas pressões ao longo dos anos, tanta dor e ressentimento, que perdeu a conta e carregou o peso do seu próprio mundo e dos outros. E então, exalei todo o fôlego que vim aprendendo por mais de duas décadas. Ela te disse como curar? Ela pegou minhas mãos nas dela, ela me fez abaixar minhas mãos, soltar meus ombros, levantar meu queixo e ficou atrás de mim. Seus lábios roçaram minha orelha e ela disse para mim suavemente, nem tudo é culpa sua, nem tudo é sua responsabilidade. Você não pode fazer tudo, você não pode consertar tudo, você não tem que aceitar tudo. E daí meus olhos começaram a derramar lágrimas grossas, como vidro quebrado. Houve um momento em que pensei que fosse chorar sangue, de tanta dor que eu estava sentindo. Aos poucos, os meus ombros voltaram ao seu lugar. Meu pescoço ficou macio e se ergueu novamente. Minhas costas se endireitaram, como não acontecia há anos, e ouvi meus ossos emitirem um estalo. O peso do mundo havia descido dos meus ombros. O peso da dor do passado finalmente havia caído no chão. Ela te disse mais alguma coisa? Perguntou a pessoa que me escutava com os olhos de lobo, que olhavam para mim com expectativa. E então eu respondi, o que aquela senhora sábia me disse de mais importante é que há dores que se carregam no coração e aquelas não tem como removê-las facilmente. Ela me disse que é para eu aprender a me livrar do passado, ou eu iria acabar me afogando no futuro. E também que eu devo entender que a falta de perdão não dói mais do que aquele que não pode perdoar. Esse texto foi encontrado na página do Instagram Despertar Divino. O seu pescoço dói muito? Saiba que as raízes desses problemas físicos estão muito além do seu corpo físico. Perdoe, solte, respire fundo e medite sobre os seus sentimentos. Espero que tenha gostado desse texto, dessa mensagem. Deixe o seu joinha, se você é novo por aqui, se inscreva e comente. Tchau!